Olha só, vamos começar. Isabelle caiu no chão, senhores. Olha só, vamos falar de Gabigol, porque o Gabigol vai pro Santos, tá no Santos. Como é que é isso, Felipe Rudieres, amigo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não tô entendendo muito bem, é isso que o Big Bob me falou. Gabigol no Santos. Foi visto lá, né? Tá ali, agora eu entendi. Foi visitar a Vila Belmiro, né? Foi matar a saudade. Normal, né? Tem amigos lá, gente. A sua vida inteira lá e tem amigos. Foi passear. O que o Big Bob me falou foi a seguinte frase. Gabigol no Santos. Não, realmente. Aí eu me assustei. Mas é verdade. Só que ele tá só andando no campo da Vila Belmiro. Só dando reconhecimento ali do gramado, tranquilo. Mas não, ele já voltou, parece que vai acertar com o Flamengo. Tudo se encaminha bem. O Marcos Brazonde falou que andou um pouquinho. Não muito, mas andou um pouquinho. E a semana vai rolando. Hoje é sexto já. Mas aí, se você olhar lá, ele andou bastante. Ele andou o gramado todo, cara. Segunda-feira. Segunda, eu tô fazendo aqui o programa desde quinta, né? Perfeito. Quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda, a gente falou. A novela Gabigol tem que ter um fim até sexta. Hoje é sexta. Mas é porque é uma questão, aí se tiver fim, hoje é uma minissérie. Se se prolongar pra semana que vem, aí é a novela mesmo. É uma série, vai embora. Eu acho que vai acabar acertando com o Flamengo. Sérgio vai acabar bem? Ele foi pra Itália, foi resolver a questão lá com a Inter, ver o que tinha de proposta. Parece que não chegou nada, porque até agora nada oficial apareceu. E, inclusive, aquelas propostas de West Ham, Chelsea, parece que era tudo balela, não existe... É, aparentemente... Um blefe da Internacional. É, os notícias dos jornais italianos que revelaram isso, né? Isso. Que era uma tentativa de, na verdade, não é nem questão de valorizar o Gabigol no mercado, ele tá valorizado. Que era verdade. Mas, de repente, mexer com a finança, falar, ó, tem uma proposta do Chelsea, que é um gigante europeu, não sei o que, não sei o que mais... O Inter tem na mesa dele uma proposta do Flamengo, pra comprar o Gabigol, é a única que tá lá. Mas a estratégia dos grandes negociadores, de repente, não, mas o Chelsea, mas o... E, na verdade, a única proposta... Você é um grande negociador mesmo? Não, eu sou horrível com o negócio de dinheiro, não tenho que negociar nada. Mas eu, se fosse o Gabigol, parava essa novela, que a gente não aguenta mais. Não tem nenhum lugar melhor no mundo pra você jogar do que no Flamengo, Gabigol. Me desculpa, mas o West Ham não quer, o Chelsea também... Não, não vai ser tão feliz quanto é aqui. Ó, amado, aqui é amado, Rodrigo. Dizem que a Inter precisa vender o Gabigol, porque quer comprar o Vidal, né? Exatamente, a Inter precisa desse dinheiro pra ter o Vidal, que tá no Barcelona, a gente comentou ontem. Um jogador que já foi especulado até no Flamengo, tirou foto pra cabeça do Flamengo. O que que é isso? Ayrton! 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 Me informa, Big Boss, aqui que estamos em segundo lugar na audiência, mas aqui, ó. Assim, ó. Assim. Rubens, 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 Rubens Barrichello no Brasil, vice-campeão mundial. Mas Rubens Barrichello... Não esquece, o Rubens aí tá melhor. É, o Rubens é vice-campeão. Rubens Barrichello? O Ayrton era o cara. O Big Boss falou assim, sou fã do Rubinho, parabéns, Rogério. Você é o meu ponto, tá vendo? É assim que você é o meu ponto. O Big Boss tá preocupado com a sua saúde, Felipe Rogério. Essas novelas, a gente tá vendo novela aí, especulação, o Gabigol vai, o Gabigol não vai. Aí o Gabigol não liga pro Rogério, um dia sequer, fala, fala, Rogério, pô, Gabigol aqui, cara, fica tranquilo. E aí a imunidade do Rogério vai lá pra baixo. Mas eu queria lembrar que o Rogério é um grande ator de teatro, então eu já vi ele mal na coxia, mal. E quando começa o espetáculo, quando começa aqui o programa, ele se transforma. Ele vira a chave. Até porque as notícias são mais ou menos requentadas, porque Gabigol não quer assinar logo. Você quer... Obrigado, amigo. Você não gosta de notícia requentada? Não, eu gosto de novela. Você quer notícia quente? Quente, quente. Você quer coisa quente? Tem coisa quente aí. Michel! Ah, não acredito, cara. Michel! Ai, meu coração na goiá. Tá certo? Pelo visto, Michel é do Flamengo, amigo! Vibra! Onde você viu isso? Mas quem tem? Onde você viu isso? Onde você viu isso? Olha só, você tá dizendo do Flamengo. Pelo amor de Deus. O Rogério, antes do programa, tava deitado aqui no sofá. Ele ouviu o nome do Michel, ele... Ressuscitou. É, revigorou. Revigorou. As notícias são do Globoesport.com. O empresário cedeu. Claro. A gente ontem comentou que o Flamengo tava no impasse aí com o Goianésia. Tapa de 500. Exatamente. 500 mil euros separavam o Michel ou não. Ninguém queria pagar esses quentes. Hoje, na madrugada de ontem pra hoje, o empresário virou um empecilho. O empresário do Michel queria mais um dinheiro. E aí, as notícias que vêm de Goiás são a postura do Flamengo foi irredutível. O Flamengo não fez loucuras. Você esperou, tá de boa, tranquilo. Tinha outras propostas na mesa do Michel? Tinha. Tinha proposta do Corinthians, mas era uma proposta tão inferior. A proposta do Corinthians, acho que era de 25 milhões. A do Flamengo, 34. Você não pode jogar 9 milhões de euros no lixo. E alguém tem que ceder, né? 7 milhões e meio de euros. Tá muito bem pago pelo Michel. E alguém tinha que se entender. Não dá pra... Eu falei 9 milhões, não. São 8 milhões. São quase 8 milhões. Quase 8 milhões. Então, pô, alguém tinha que chegar e falar, beleza, a gente tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali. Não pode ficar nessa indefinição. O moleque é bom de bola. Tava assistindo os vídeos dele. Revelação do brasileiro. Eu acho até que o Flamengo fechando, confirmando aí tudo certo com o Michel, deve ajudar até a acabar a novela Gabigol. Porque o Gabigol tá vendo o Flamengo contratando um monte de atacante. Se ele não resolver logo a vida dele, também não vai fazer falta. Porque o atacante é o que não falta lá na gás. Exatamente. O Flamengo vai reforçando o seu elenco, né? Porque o Flamengo, a gente cansa de falar aqui. O Flamengo não tem um time de estomar. O Flamengo tem um grande elenco e vai usá-lo nesse ano. Só antes do Esmigo falar rapidinho, pedir pra galera participar na hashtag. Vem, tá? Esportes Rio, vem com a gente. Vem. Twitter tá bombando, daqui a pouco a gente fala. Esmigo, por favor. Eu vi, inclusive, na internet. Não hesite. Que o Flamengo já tá com um plantel tão grande, é um elenco com tantos jogadores. Sim. O time titular e o time reserva são tão bons que o Flamengo tá cogitando contratar o Sampaoli como técnico do time reserva. Do sub-20. Pra poder equilibrar as coisas. É porque o Jesus, às vezes, também fica viajando, voltando, é um pouco complicado. Vamos aqui no Twitter aqui. O campeão da Libertadores e Brasileiro 2019. Boa. É o 2T bolado. Qual que é o time dele? Ele é Flamengo. Ah, agora que eu entendi. Ah, campeão. Entendi. SBT Sport. Hashtag SBT Sport. Imagina um ataque com o Michael de um lado, o Bruno Henrique de centroavante e o Pedro Rocha na outra ponta. Eu gosto. Esqueci ninguém. Pega três velocistas. Como assim? Cadê o Gabigol, gente? Gabigol tá fazendo charminho. Charminho. Cadê o Arrascaeta? Cadê o Everton Ribeiro? Cadê o Vitinho? Sacanagem. O 2T boladão. É bolado? 2T bolado? 2T boladão? Campeão da Libertadores brasileiro? Você tá esquecendo o Gabigol? Você quer saber onde tá o Gabigol? Aonde? Tá em Santos passeando. É verdade. Esse mole que ele tá dando aí, o cara vai pra Santos ficar passeando lá na Vila Belmiro? Do nada, pô, o Michael chega. E o Michael é rápido, hein? Porque eu vi ele jogando. Ele é uma flecha. Ontem o Instagram do Goiás fez um story com o Michael. Eu achei, assim, eu não acho que foi a melhor das ideias do social media do Goiás de filmar o Michael no treino. Ele tava com um copinho de cafezinho, lembrou o Esmigo. E ele falou assim, e aí, Michael, vai fazer o quê? Na cabeça do Michael, a produção não vai achar esse vídeo, mas eu vou relatá-lo aqui. Vai disponibilizar. Eu acho que a cabeça do Michael trabalhou no sentido de falar assim, pô, o cara tá perguntando pra onde eu vou. Só que o cara lá do Instagram do Goiás só tava perguntando, vai fazer o quê agora? Vai beber café? Ele olhou assim pro cara, ficou assustado, aí o cara, vai treinar, vai, ah, vou fazer aqui uma atividade. Ele ficou meio travado. Ele achou que, acho que ele ia falar assim, vou pro Flamengo. Mas, ó, lembrando que ainda não tem o anúncio oficial do Flamengo. Não tem, não é oficialmente do Flamengo. As notícias são do Globosport.com, é bom lembrar. Mas tá muito perto. Tá, tá muito perto. Não tem pra onde ir, pô. O Corinthians botou uma grana menor e o Flamengo, qual é a outra opção? O Flamengo, pô. A maior proposta é do Flamengo. E o esse Michael é um fenômeno do futebol, porque ele começou mais velho, ele teve os problemas dele lá, né, com drogas, tá, um revés na vida, e agora esse campeonato ele foi o cara do campeonato. Arrebentou. Então, o Flamengo casa bem com ele. Eu vou falar aqui de uma boa ação do SBT Esporte Rio. Daqui a pouco mais uma novela, que é a novela Pedro. Mas eu vou falar do Projeto Estrela do Oriente, não é isso, Big Boys? Que a gente comentou aqui, rapaziada de São Gonçalo, ó, tá aqui no Twitter já? A galera tá recebendo tudo. Ó, o Projeto Estrela do Oriente, saiu no Twitter, falou o seguinte, SBT Esporte Rio, boa tarde, Alta Escola Estrela de Itaúna nos ajudou com os uniformes. Que maneiro. Pô, salva de fórmula aí. Pô, espetacular. Já receberam bola, já receberam chuteira, agora receberam uniforme. Legal, viu? Espetacular. O uniforme lacradinho ali. Olha, camisa 10. As chuteiras e as bolas estão aí. Tem camisa, parece uma camisa de goleiro ali, espetacular. Isso faz uma diferença, cara. Demais, cara. Parabéns aí pra esse vídeo. Porque isso faz uma diferença, o cara não tem um material, não tem nada, um uniforme. Às vezes faz a diferença pra um garoto carente. Ô, Big Boys, o telefone é o quê? 97195-5282, é isso? Caraca aí, passei no exame de vista de novo. O Big Boys fala aqui o seguinte. Quando o Estrela do Oriente jogar com o Botafogo, vai ser um negócio de maluco. Vai ser jogo duro. Eu não sei por que ele escolheu o Botafogo. Eu só tô aqui... Repassando. Exatamente, tô repassando a informação. De repente, em 2019, botou o Botafogo na roda. É a música do Estrela do Oriente. Atualizada? Atualizando. Um abraço pra você do Botafogo, é uma brincadeira. Essa música é emocionante, cara. Eu me emociono toda vez. Eu arrisco dizer que será o hit do Carnaval exatamente. Essa música, na verdade, muita gente acha que a gente toca essa música pra Zor Botafogo. Não, jamais. Na verdade, essa música aqui é um alívio, é um momento que a gente encontra de saudade de Pedro Certeza e Fernanda Maia. Porque é o único momento que a gente chega aqui e exalta o Botafogo. Agora, Fernanda, muitos criticaram que a Fernanda tava, ah, tá na Europa, tá em Veneza e tal, mas ela é raiz. Porque ela tava em Veneza hoje, pode olhar, cozinhando feijão. Em Veneza. Em Veneza cozinhando feijão, Play Play Sports acabou. E a galera chegou na hora. Vem mudando de canal, a galera vai zapeando. Para. Para. Não se assusta, não. Fica aqui com a gente. Vamos falar aqui da novela Pedro. A novela Pedro está se aproximando do fim. O Flamengo fez uma proposta, sinalizou positivamente para a Fiorentina. Seria uma proposta de um empréstimo, depois a compra por 10 milhões de euros. E aí a Fiorentina gostou da proposta. O Grêmio ontem também entrou na jogada. Proposta de 11 milhões de euros. Mas, mas, eu creio que a proposta do Flamengo agrade mais. Embora seja um milhão a menos de euros, o Flamengo é uma vitrine maior. E o Pedro, os familiares, todo mundo falando que, ah, ele vai voltar, tem esse tchá-tchá-tchá e ele... E o Gabigol andando lá em Santos. É, voltar para a terra natal. E o Flamengo realmente dá aquela seduzida, né? Você pintou a proposta do Flamengo hoje em dia, é como se você... É muito cedo para falar isso. Não vou nem falar isso, porque achar que eu sou Flamengo-centrismo e tal, mas é, o Real Madrid chamou o René, você tem que ir. Uma proposta dessa balança, obviamente, o Flamengo disputa todos os títulos, briga por todos os títulos que disputam. O Flamengo tentou o Pedro antes do... Já tinha tentado o Pedro, ou seja, balança, obviamente. O Pedro estava vivendo, viveu uma época no Fluminense. Hoje o Fluminense está com o salário em dia, mas o Pedro viveu uma época que estava com o salário atrasado. E isso atrai o jogador. É muito cedo, é até absurdo, é errado falar que o Pedro não deu certo na Europa, né? Ele teve pouquíssimas chances. Eu gosto, isso tem 30 minutos. Agora, me assusta a postura da Fiorentina de comprar o Pedro no fim do ano, no meio do ano, e no fim do ano já querer vender de novo. Parece que eles querem comprar um jogador da Premier League. Porque eles já estavam querendo vender nesse fim de ano agora. Entrou 2020, o desejo da Fiorentina continua. Cara, o cara foi lá em setembro. Foi para a Fiorentina em setembro, você mal bota ele para jogar, e aí você esquece. Ah, não, não vou apostar mais. Eu acho que o empréstimo seria bom para tentar valorizar o cara. Será que o dirigente da Fiorentina vem assim? Ah, não deu certo. Mas não deu tempo, o cara jogou, né? Três meses, três meses. Aliás, ninguém está dando certo no futebol italiano, né? O Paquetá pode voltar aí. Inclusive, tem um tchá-tchá-tchá aí rolando o Paquetá de volta no Flamengo. É mesmo? É, tem essa possibilidade. Acho difícil, acho que se o Paris Saint-Germain quiser comprar, ele vai para o Paris Saint-Germain. É bem difícil segurar. Mas tem essa possibilidade do empréstimo. Proximidade do Carnaval. Um abraço, um beijo para a galera de Paquetá, que a ilha de Paquetá é maravilhosa. É a pérola da Guanabara o bloco. É verdade, tem um carnaval animado lá em Paquetá. Você está colaborando com isso? Não, porque se não vier o Paquetá, a gente já deu a moral para a ilha. Tem um coreto maravilhoso para o pessoal. E aí o Esmigo vem e manda um abraço para a Paquetá. Você já passou o Carnaval para a Paquetá? E aí o Felipe Rudiari fala assim, a pérola da Guanabara. É o bloco que sai em Paquetá. O que é isso, gente? O Carnaval já começa na barca. Eu quero saber o seguinte, qual que é o bloco do meio campo do Fluminense? O Fluminense agora que tem Nenê, tem Ganso, tem Ayrton, tem Hudson. O Henrique pode estar chegando. O Hudson que é um jogador que teve muito destaque no Cruzeiro. Foi para o São Paulo. Está ele dando essa preleção. Não é uma preleção, mas esse início de jogo, essa puxada. Ele é um cara bonito, ele é um cara que é um líder. Ele é um líder. Ele foi líder no Cruzeiro, ele foi líder também no São Paulo. Fez a dupla com o Henrique na campeona da Copa do Brasil. O Edson e o Hudson. O Fluminense pode reeditar essa dupla no Carioca, no Brasileiro. Ele tem tudo a ver com o Fluminense. É bonito, tem um nome em inglês, Hudson. Hudson é em inglês? Eu não sei, mas se tem muita construção, eu já acho que é inglês. Fluminense Futebol Clube. Fluminense Futebol Clube. Acho que ele vai se sentir bem no Fluminense. Vai brilhar no Fluminense. Hudson, anota aí. Hudson. O Big Boyz aqui, ele tá falando mal do Hudson. Não gosta do Hudson. Ele falou o seguinte. Começou no São Paulo, foi pro Cruzeiro, voltou pro São Paulo. Nessa volta pro São Paulo, ele não rendeu muito. Ele ficou meio no voto. Assim, eu particularmente gosto do Hudson. Você gosta? Como jogador. Já trocou mensagem? Já gravei com o Hudson, sabia? Eu acho que o Edson canta mais. Gente boa demais. O Edson geralmente canta mais. Quem que é a primeira voz da dupla? Porra, não faça a menor. A menor ideia. Aí você. Ó, o Big Boyz diz aqui, é o Edson. É o Edson. O Big Boyz é um fã de sertanejo. Então, tu vê que o Hudson é coadjuvante mesmo. Segundo a voz, é o coadjuvante. O Hudson é um sertanejo, roqueiro. O Big Boyz sabe... Caraca. É, entendeu? São Paulo é maravilhoso. Sabe como é que o Big Boyz é conhecido na redação? É. Tudólogo. Tudólogo. Sabe tudo. Ele sabe tudo. Por isso que ele é o nosso. Ele vem de Hudson, da carreira do Hudson, o jogador, vem descendo, fala aqui da carreira do músico Hudson, fala que ele é roqueiro, vem pra Fórmula 1, fala do Barrichello, é impressionante. Esse programa é um mosaico. É demais, aqui é demais. Como é que você vê esse meio do Fluminense perdendo o Alan, trazendo o Hudson, que não é dos jogadores mais rápidos, já tem o Lenê, já tem o Ganso, isso é uma preocupação da torcida do Tripolor. Acho lento, né? Acho que vai ficar um pouco lento, mas pode ser que encaixe, pode ser que funcione. Mas quem corre não é a bola? Sim, mas o Alan era o motorista. Todo dia eu falo isso, que o Alan era o motorzinho, que não podia perder o Alan. Meu amigo lá, tricolor, falou, pô, eu só não quero perder o Caio Henrique e o Alan. Eu falei, pô, vai ver os dois, os dois principais jogadores. A gente espera, tem até a novela do Fred, a gente espera que o Fred acerte, né? O Caio é o ídolo. Eu troco uma ideia muito com o irmão do Fred, né? Barriga. E ele, o filho dele, que é o sobrinho do Fred, ele era categoria de base lá, mora em Xerém, inclusive, por causa disso. E falou que o negócio tá andando, né? Tá andando, né? É, Fred. Inclusive, eu... Cara, que eu vou prometer... Que é outro atacante rápido. Vou prometer um negócio pelo Esmigo. Se o Fred acertar com o Fluminense, vai tá aqui sentado nesse sofá. Pô, se Deus quiser. O Esmigo que prometeu, não viu? Vamos ver o Twitter aqui? Ah, é o Pixote. Olha só como é que eu tenho a cultura. Ele tem um pi no nome e o shot, é Pixote. Boa. O bom e velho e o Pixote. É o 3,14. Esse meio de campo do Fluminense tá pesado, hein? Quero ver quem corre. Olha só, eu entendo muito bem de pesado, de peso. Se o Fred chegar, então... E eu afirmo aqui. É pesado. É pesado. É pesado. Porque assim, se o Fred chegar, que nem o Jerry falou, ele é um cara que não volta mais pra marcar. Vai ficar lá. Não volta. É o centroavante, ele vai tá ali pra cravar. Agora, quem volta pra marcar? Sabe quem é o único que corre aí mesmo, quando quer? Mas quando quer, ó. O Nenê, ele corre. O Nenê corre. O Nenê se representou, o Fluminense se representou ontem, anteontem? Acho que foi ontem. O Nenê tá fininho, cara. Fininho e ele... Fininho. Apesar dos 35. 38. 38. Tá fininho? Foi 38 que o Basta falou? 38. 38. Ele corre pra caramba, ele tem disposição. Mas tu viu? Tá fininho mesmo? Tá fininho. Tá mamando pouco, então. É o Nenê. Lá em casa é assim, a minha filha já deu aquela engordadinha. Gente, o Big Boy. É assim que a Fernanda se sente? É. Agora que eu tô vendo aqui, é assim que ela se sente. Eu tô debilitado. A melhor que eu posso fazer, a melhor piada que eu posso fazer foi essa daí. Não tem mais uma que nós estamos guardando pro Vasco. Não espere mais não. É uma boa guarda do Vasco. Eu estou debilitado. O Big Boy, você falou pra eu falar do Vasco agora? Vamos de Vasco, eu gosto disso. Uma pergunta boa no Twitter? Opa. Não é possível. Não deve ser muito boa. O Roninho Fernandes falou o seguinte, deixa a minha pergunta pra vocês. O Abel conseguiria manter a mesma pegada que o Vanderlei Luxemburgo fez com o Vasco? Não vai não. Porque com essas contratações duvidosas, estou na dúvida se vai dar certo. Eu acho que o time do Abel ainda tá pior do que o Vani. Conseguiu melhorar o time? Pera aí, Abel. Deixa eu te defender. Contratações duvidosas. O Vasco contratou um cara. Então, mas perdeu o Vani, né? O Cano fez 41 gols no ano passado. Não é duvidoso. O Cano é um jogador que chega pra ser titular. É o 9. A gente tinha o Ribamar. Ponto. Beleza? Agora, não tá contratando mais ninguém. Agora você pode falar, Abel. E o Contrata tá dispensando. Parece que botou 3, encostou 3 hoje. Assim, ontem, a coletiva do Abel, ontem, o Abel vai... Eu quero um justificativo aqui. Eu não tô pensando muito bem. Pera aí, meu amigo. Pera aí. Vai lá. Pera aí, Abel. Ontem, na coletiva do Abel, a segunda coletiva. A primeira, o Abel falou que não tinha dinheiro. Falou muito. Na segunda, o Abel já larga a coletiva falando assim, tá muito complicado. Eu tentei trazer um cara, a esposa dele não quis vir pro Rio. É muito violento. Ok. Até aí acontece, tudo bem. A gente sabe. Tem mulher que manda. A esposa do jogador que manda. Não tem como. Na verdade, a esposa do jogador não. Esposa que manda. As mulheres estão no poder. Mulher que manda, irmão. Mulher que tá no poder. Falou assim, não quero ir pro Rio. Rio não quer. E ele falou, eu tentei o Wendel, lateral do Internacional, só que ele não quis vir pro Vasco. E aí ele terminou com o seguinte, ele não vem pro Vasco e o Inter também não quer ele. Aí complica. Ou seja, ele tá dando bola fora, não tá nem aí. Eu falei que na coletiva o Abel terminou. Eu queria te entender, Abel. Por que que você tá... Eu não sou diretor de futebol. Certo. Eu sou técnico. Entendi. Quem tem que trazer não sou eu. Eu posso articular. Ajudar, né? Eu posso ajudar. Mas você não ligou pros caras? Uma ligação, mas pra tomar um vinho. E não pra falar, vem jogar pro Vasco. E aí quando o grau de alcoolismo estiver um pouco maior, eu faço a proposta. Mas é com que dinheiro que você vai fazer a proposta? Não, não tem dinheiro. O Alexandre deu carta branca. Porque não tem valor nenhum. Não tem assinador. É o cheque em branco. Muitas pessoas falam assim, ah, vai dar um cheque em branco. Cheque em branco total. A pessoa acha que é pra botar o valor que quer. Não, é porque não tem valor. Se eu estivesse lá, eu trazia todo mundo lá. Aliás, o Palmeiras tá empolgadíssimo com o Vandereiro Luxemburgo. O grande mérito do Luxemburgo foi segurar justamente essa bronca que são os salários atrasados do Vasco. Algumas notícias que estão ocorrendo internas dão conta que o Vasco está tentando, neste momento, agora, neste presente momento, pagar salários. Meu Deus. Na verdade, o Vasco vem tentando todo dia. Só que eu acho que está chegando o momento de fim desse pesadelo para os jogadores. E aí o Vasco começa a planejar o seu 2020. No dia 10. Tem que ser tédio. Porque o doc demora um dia pra cair. Obrigado. Tem que ser tédio. Tem que cadastrar como favorecido. Não, sabe qual é o problema? Porque se você fizer um doc hoje, hoje é sexta. E aí o jogador vai ficar o fim de semana assim, dinheiro? Duro, duro. Porque a galera sabe, fim de semana é o momento. E vários shows aí. Quase duas da tarde. Pouco tempo vai pro banco fazer isso. Duas horas da tarde. É, isso aí. Pegar a senha se você não for um... Você não vai falar da notícia internacional do Vasco? Aquela grande tenista, menina, Xarapô. Ah, Xarapô. Nós temos isso. Isso aí é inacreditável. Cara, isso é maravilhoso. Você não vai colocar isso. A Xarapô, uma tenista, campeã mundial. Imita a Xarapô aí. Não, tu viu? Ela postou no Instagram e fez um vídeo pro Vasco. Sabe o que ela falou? Que que é isso? É assim mesmo que ela é. A Xarapô postou uma foto num museu na Austrália com a camisa do Vasco atrás dela. E aí o que o torcido do Vasco fez? Você me enlouqueceu. Invadiu o Instagram da tenista. Que loucura. Eu vou ter que ir pra um break. Você bebe uma água aí. Faz igual a Xarapô. Faz aí, Xarapô. Como é que é a Xarapô? Vem pro meio campo. Ela gritava. Que isso. Eu já volto. Esse cara sou maluco. Estamos de volta. Você já bebeu a sua água aí. Agora a gente tem quantos Big Boss? 30 segundos pra cada um de última. Dá e sobra, né? Faz mesmo. Normalmente o Esmigo vai gastar um minuto. Vamos lá. Primeiro me segue aí. Esmigo oficial. Não custa nada me seguir. Eu vou ficar feliz. E o jogo ontem, infelizmente, da galera do Tetra. Perdemos de 1 a 0 pra Itália com o Baresi. Que está tudo gordo. Mas ganhou quando... Melhor que o Romário. Que falou. Não importa, parceiro. Quando era a Vera, a gente ganhou. Agora não vale nada a gente perder. Exatamente. Onde era a sua última, por gentileza? Uma notícia do Botafogo, cara. Que o menino Gabriel, todo mundo saiu, zagueiro, voltou pro Atlético Mineiro. Fez um post bonito pra torcida do Botafogo. E isso gerou uma insatisfação com o torcedor do Galo. Então os torcedores do Galo estão meio chateados com o Gabriel. Pode ser que ele volte, mas é uma negociação um pouco mais complicada. Ele está tentando forçar a volta. Está tentando forçar a saída. Segue aí no Instagram, arroba Felipe Rugeri, Rugeri com dois Gs, chegando aos 13 mil. Tamo junto. A minha última é uma notícia triste pro torcedor Vascaíno. Saiu agora a informação, neste minuto, neste minuto, que o Rossi não vai ser jogador do Vasco em 2020. O pedido salarial do jogador foi bem além do teto do Vasco. O Vasco não vai fazer loucuras pelo Rossi. Eu acho justo, é um bom jogador, mas não dá pra você ir contra a sua política financeira pra manter o cara. Faz parte, paciência, boa sorte do jogador, não rouca a camisa do Vasco. É isso, me siga no Instagram de graça. Casemira, de graça mesmo, de verdade. Tá? Bom final de semana pra todo mundo, com responsabilidade. Beba água aqui, ó. Coisinhas leves, uma aguinha, uma fruta. Muita água. Uma salada. Sexta-feira. Um negocinho, né? Devagarinho. Sexta-feira, com o sol do raio-mês. Um negocinho frito, uma aguinha. Sextou. Vamos embora aqui, sextou. Hoje não tem nada, não. Hoje não tem nada.